então vamos agora fazer este mesmo aqui no java então deixa eu abrir aquele média ler que eu tinha e vou só guardar como então é média para né usando laço de repetição para então vamos ver aqui eu vou copiar aqui o enunciado a questão e vamos colar ele aqui uma coisa importante é só aceitar números de 0 a 10 isso é uma coisa muito importante então média para aqui então minhas notas tenho essas notas aqui nota calc média e agora o soma notas que a gente criou aqui no algoritmo né que vocês já sabem e o meu e que é um inteiro então int i beleza então deixa eu fazer vou apagar isso aqui tudo então vamos lá entrando aqui for i iniciando em 1 enquanto i for menor ou igual a 10 porque são 10 mais notas mesma coisa que fez aqui no 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 c então a gente vai estar incrementando o i então vai passar a ler o próximo então aqui agora abre fecha chaves fecha chaves muito bem o que eu vou fazer aqui agora deixa eu nem lembro mais digita a primeira nota tá certo então a gente vai pegar essa nossa essa minha nota aqui tá e vou fazer um clarecer então preciso converter flor de ponto par se flote tá então j option tn ponto show input dialog e vou escrever então aqui digite a então agora a gente vai trazer a minha variável clarecer e tá ok mas nota de 10 notas por exemplo somente notas de 0 a 10 tá beleza então tô aqui fechei aqui 100% li elas agora então que preciso fazer então só olhar aqui eu vou já li elas se a nota for maior então deixa eu até vou fazer isso aqui vou copiar isso aqui pra cá porque é isso aqui mesmo ok peraí deixa eu senão se senão início tá beleza então deixa eu copiar isso aqui ctrl c vou colar isso aqui dentro e vou dizer aqui o seguinte então if né se a nota for maior que zero e a nota for menor ou igual a 10 então então o que eu quero que ele faça então a soma das notas sim vai efetuar então a soma certo senão então else senão o que eu vou ter aqui abro meu chaves indicando o início fui atender o telefone então aqui se não né o que que eu vou fazer aqui então a gente vai dar essa informação tá ok então j option pn ponto show message dialog então a gente vai dizer então que essa nota é inválida né digite apenas notas de 0 a 10 e o meu i será decrementado certo então meu i vai ser opa que eu tenho aqui um a mais aqui o meu i vai ser decrementado tá certo bom então aqui eu coloco fecha que minha chave aqui esse for essa chave que fecha aquela lá de cima tá tranquilo beleza e aí no final então a média geral das notas é é isso aqui vamos compilar está aqui vamos ver agora opa tem um erro aqui int int 1 meu deus compilamos aqui tem mais um erro aqui é dois pontos igual gente eu vou ter que uma hora dessa escolher só uma linguagem porque soma notas mais nota vejam que aqui está dizendo o seguinte variável não foi inicializada ou seja ela tem que ser inicializada então a gente tem que inicializar ela aqui em cima ok então vamos compilar agora vamos lá mas a soma também onde é que estou aqui e chovei qual mais aqui calc média também não foi inicializada então calc média é igual a 0 compilamos aqui e agora passou beleza sem problema nenhum então vamos lá digita primeira a primeira nota de 10 notas somente nota 0 10 então 5 6 4 8 9 8 tô na sétima nota vou botar o número 50 tá opa nota inválida digita apenas nota de 0 10 o que aconteceu voltou na nota 7 voltou para a nota 7 e assim eu vou colocar aqui 6 opa passou para a nota 8 está aqui 90 opa nota inválida continua a pedir pela nota 8 então 7 e agora 6 e agora 10 a média geral das notas opa o que deu aqui o que deu aqui assim eu não calculei a média gente que fase que fase parece meu time perdeu para juventude de 1 a 0 nossa senhora que fase então o que eu vou fazer o calc da média recebe recebe o que que é aqui soma das notas dividido por 10 eu preciso fazer senão como é que eu vou calcular certo então deixa eu colocar rapidinho aqui já viram que está funcionando né pessoal então a nota a média geral das notas foi 7.1 e deu para as cachaça tá beleza ok então pessoal valeu um abraço tchau tchau